A primeira entrevista de Cristiane Balheiro do PSB aconteceu no jornal 6 Horas Notícias A candidata vice-governadora respondeu perguntas sobre educação, saúde, segurança e destacou a elaboração de um plano de agricultura de precisão para o sul do Amazonas caso eleita junto com Ricardo Nicolau do Solidariedade Os estudos indicam que quando a gente aplica a agricultura de precisão a gente tem um aumento da produtividade de 67% Após sair da TV Norte Amazonas, Balheiro seguiu para a segunda rodada de entrevistas na rádio Mais Brasil News No programa matinal, a candidata destacou a necessidade de investimento em tecnologia nas escolas do estado Trazer uma internet de qualidade para todos, não só para os alunos, mas também para o professor Precisamos colocar o Amazonas na rota do futuro